Apareceu ai? Lugar marcado? Apareceu ai? Lugar marcado? Eu dirijo Apareceu 500 metros... 539 metros Tô fazendo aqui Na boa, mantém veículos. Por que estamos pedindo aos rebeldes? Tem mesmo um monte de luzes e botões aqui Tô vendo um pequeno grupo de alvos Tô vendo um pequeno grupo de alvos Alvo eliminado Veja um pequeno grupo de alvos Alvo eliminado Eu tô vendo um estojo de armas Morte confirmada Pega o bagulho Pega o bagulho Pega o bagulho Vindo Vamos avisar pros rebeldes onde encontrar esse suprimento Ah, isso pode ser útil Agora eu não ganhei as coisas do casqueiro Nada que ele tá fazendo eu tô ganhando Tô vendo Tava mutado Tava mutado Tô ganhando nada Tava mutado Tô ganhando nada Sim, tu não tá botando Não bota Tu não pode botar não Tu não pode botar não Tem nada aqui pra mim Tô vendo um pequeno grupo de alvos Poxa, pessoalmente é Pegou arma? Não, não tem arma aqui Não tem arma aqui Tem nada aqui pra mim Tem uma peça de arma aqui, ó Não, aí só falta mexer nesse equipamento Já peguei Provavelmente já peguei Aqui tem suprimento médico E aqui Tem uma coisa Sei lá, comida eu acho Não, já peguei já Bem que ele tem limitado, né? Porque o cara Tem pontos Suficiente Pra Conseguir todas as habilidades Depois que acabou Bem que Pegou e já era Não repete A não ser essas missões aqui Que fica aparecendo Já passou Nossa helicóptero meia ronda de guerra que tá cá Mas tu ficou lá, né? É Tá mafo Dessa vez é um time que é útil Peraí, peraí É o segundo alvo, bem ali O explosivo tá posicionado Terceiro alvo, ali Sai, 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 vai explodir Ué, não é explodir, né? É, pra tu pegar, eu não tenho ni que tu tá arranhando fazer Ah, vai, tem que desativar na mão, ó Mas ele já fez pro controle Eeeeeee, tem que desesperar o maluco, hein Cadê o helicóptero? É, uma segunda antena Segunda antena, corre, corre 1.8km, velho filhão Vamos, vamos Vai? Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Sem helicóptero não vale Tem como o cara chegar nesse tempo E aí Desativar o vétil Como é que não desativa o explodir na torre? Vai tomar um safado Bom trabalho pessoal, vai facilitar para os rebeldes se o cartel não puder fazer ligações entregando suas posições Marca outro Tem mais um aqui Ouvir notícias de mais vitórias Espero que estejam aproveitando os recursos que meu pessoal oferece E a gente vai aproveitar todos os recursos disponíveis Apareceu para o Du? Apareceu para o Du? É bom quando eles participam dessas operações Outro conquista Gostinho de cada Todos tem condições secundárias Tinha chegado na metade do jogo sem fazer as missões Tinha chegado na metade do jogo sem fazer as missões Quero que bate um bom ônibus O que é que esteja dentro? Eu odiaria pensar que viemos até aqui por nada Ah, é certo Se eu pegar o helicóptero naquilo Vou ver O que é que eu tenho na metade do jogo sem fazer as missões? O que é que eu tenho na metade do jogo sem fazer as missões? Tchau, tchau. Desse jeito com o helicóptero fica fácil, é fácil. Equipamento de rádio seguro, vamos dizer para os rebeldes onde pegar seus nomes. Consegui botar uma das missões embaixo do pneu. Tá boa. No helicóptero, no helicóptero. Eita, os caras vão me ver. Deixa eu ver aqui o próximo. O comboio está reparado para você lá? Tá. O caminho deve estar aqui. Os porto aéreo de comida. Deixa eu pegar o helicóptero. Vou pegar a minha roda. Ei, que pena. Dois mistos e se o cara sobe. Vou nem atirar Tem um ponto de habilidade aqui Não precisa né Tá com 50 e sobra Fui isso aí Fui entrando de boa Maluco medroso, pau comendo lá fora Ele é aqui, esconde ele Tá certo Tem um documento aqui Sei lá Mas o meu mulher, o que tá falando aqui no telefone Não sei com quem Eu acho um antarfeito Mais uma vez tem nada pra mim que sobra Agora vem a principal Traz o helicóptero, traz o helicóptero Avião que tem um circuito Ele não tem aquele movimento lateral Eu acho que é um pedaço Eu acho que é um pedaço Lá, 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 lá. . 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 sai da casa, manda fã tá fã, você pega, pega a barragem ah então é isso eu só não posso pegar o que tu já tem tu já pegou é, tem um ponto de atividade porra que isso tem que explodir a cor e olha comigo dentro por que demorou tanto tem que ter sido igual de novo ganhou duas vezes porra querida ele morreu também foi será que não oxe, então por que que apareceu morto com batman, era só pra eu reaparecer lá vai a granada de flecha sim, vai ficar cegando mais outra hora sim tem, deixa chamar o olicópter aqui aqui pra você tem um missile rolando aqui do meu lado se você atirar nele de repente eu escolho favor, mantém veículos por que estamos pedindo aos veículos vai a granada de flecha vamos virar a casa do meu estado eu fiquei olhando pra ver o que acontece é um clarão mas fica cego tá tá, é lá na frente e lá atrás tá tudo da primeira pessoa tem que aqui não o que vocêеждou aqui não é o o o o é fácil fica fácil e aqui tem que invadir peraí deixa eu botar uma 12 é de precisão era velho escopeta não tem uma escopeta tomada que o pente só tem cinco balas eu acho que o ponto está lá dentro da estação não tá aqui isso aqui dá pra o ponto que peguei c4 no lugar vai 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 não tem que pegar o ponto aqui é o carro chegando ali e aí o cara ali vai demorar os carros passar agora eles vão arrodear a gente cagaram eu fui embora Morte confirmada. Fiz que eu tô correndo. Puta que... Ei, querido, cagudo. Abandonou o colacho. Acabou, querido. Então dois minutos, pô, né? Dez segundos, não. Esse dois minutos acaba rápido. Tá aí a baixada aí, pô. Tá fazendo o quê? Tá abaixando o que? O cara já viu que explodiu a porta. Tá esperando mais um pouco. Sim, mas ele não tava me vendo. Ele sabia que explodiu alguma coisa. Não, mas explodiu a porta, a única porta que dá pra entrar é o carro partilhando. Não, tem várias portas. Que que tão, eu te afai, te afai, te afai. Dá pra explodir mais de uma, inclusive. Cada um entra por uma porta. Então entra lá por um lado e entra por um outro e cada um faz um bagaceiro aí com a doideira aí. Aí tem algum flash, fica todo mundo cego e aí pau. Tem uma porta em cima. Tem uma porta em cima. Deixa eu ver aqui. Tem uma porta em cima, ó. Tem quatro portas, dá pra caralho entrar por um lado e tiver jogando quatro pessoas. Aqui ó, tem uma caixa de munição aqui ó. Por que você não pega a sua arma de explosiva e sai tacando explosiva aí dentro? Não tô entendendo o que tá valendo. Explosivo posicionado. Fiel Pelo rir. Quer ver algo? Você estava linda, vindo as poellas. Que مس multipasados. Jogando granada de flash. Flash. ыш Lá saibada de lá. doença al cloce chetchtcht 윤igua mcxbq. Filho da puta!!! O mundo morto, tá limpo, tem que subir. Tem que pegar uma bagulha aqui, velho. Aqui, ah. Ah, aí embaixo. Porque o outro que eu peguei era lá no mesmo andar. Ah, viada, parecia um cara ali do nada. Já aqui, ó. Ó o cara, ele bem na minha corredor. Ele tá nessa porta ali, ó. Não, é aqui embaixo mesmo, é aqui embaixo mesmo. Tá aí nessa porta, ele saiu daí. Pega o couve aqui, me levanta. É, eu vou atrás dele. Cadê esse velho? Tu matou o cara? Sumiu. Nossa, eu falei aqui, sumiu. Já me matou e fugiu. Tá rolando, mano, pra arregar o que eu quero ajudar. E aí 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 Granada toma isso filha da puta E aí Pronto Acabou aqui só tem mais uma missãozinha ali E um ponto Nesse lugar Eu sei que tem alguma coisa no aeroporto Agora tá longe Cadê o helicóptero? Acho que a gente vai da bagaça A gente rebunda o carro Aperta em um sítio Aonde? Ao carro Vem da bala Assassino com a metralhadora Assim Dois quilômetros Acho que ele tá perto E aí 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 A cobertura ai que eu vou usar o drone que eu desculpe, ta bloqueado. Destrui isso aqui ó. Tenta agora. Tem alguma granada? Ah, explodiu? Tenta agora, tenta agora. Esse ai é o bloqueador do drone. Opa, me viram. Tem um carro que me saiu do drone. A metadeira montada lá em cima. O safado parecia empregado. Morreu. Nesse tanto aparece outro lá, pode ter certeza. Sim. Deu um morteiro. Volta a cara, viado. Veio um morteiro. Veio um morteiro. Eita, vai valer a chiqueira. Veio um morteiro que eu to vendo. Veio um morteiro que eu to vendo. Veio um morteiro que eu to vendo. Veio um rapaz agonizou. Esse bino agonizando ai. Rapazes ta falando de mim. Achei. Ponto. Acabou de passar um comboio de remédio aqui na frente. Veio. Tô vendo. Eita, porra, caralho. Eita, porra, caralho. Fui sem querer dessa vez. Tô tirando o carro. Pode pegar os remédios, né? Acabou? Pegou tudo ai? É, marquei. Era só um ponto. Tem cara aqui preso, ó. Tá morto. O morteiro que é assim. Vamo lá. Essas promessas de igualdade e transparência. Bora, querido. Tô na porta já. No carro. Mas lenta essas remédios. Não me assinei. Como é que eu vou atirar? Vou atirar. As pessoas só podem ser iguais. Quando a igualdade lhes é encosta. Bora, velho. De moto não atira, não. Pra cair. Tira, tira. E dividir o que sobrasse entre você e o seu vislano. Tenham cuidado. Vocês não iriam colher o que plantaram. Seriam deixado o que faz nada. A melhor maneira, a única maneira. Tá com a metralhadura leve. Certo. Tira. Tira. Fica. Tira. 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 e aí o 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